Olá, veitureiros! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos explorar três dos tesouros mais impressionantes do Japão. O majestoso Castelo de Imeji, os encantadores Jardins de Kokoen e o sereno Monte Shosha com seus templos históricos. Nossa primeira parada é o Castelo de Imeji, um dos castelos mais bem preservados e imponentes do Japão. Conhecido como o Castelo da Garça Branca, devido a sua aparência desumbrante e suas paredes brancas brilhantes. O Castelo de Imeji é um patrimônio mundial da Unesco e um exemplo sublime da arquitetura militar japonesa do período feudal. Ao explorar o castelo, somos recebidos por uma série de torres e muralhas que oferecem uma visão espetacular da cidade ao redor. Cada detalhe, desde as intrincadas decorações das portas até a estrutura fortificada, é uma janela para o passado glorioso do Japão. Saindo do castelo, nosso próximo destino é o Kokoen, um jardim tradicional japonês situado ao lado do castelo de Imeji. Este jardim é um verdadeiro refúgio da beleza e serenidade, com seus caminhos sinuosos, lagoas tranquilas e casas de chá tradicionais. No outono, Kokoen se transforma em um espetáculo de cores. Com folhas de bordo e guinco, pintando o cenário em tons vibrantes de vermelhos, laranjas e amarelo. Cada jardim tem seu próprio charme, único. Desde o jardim do lago, com suas vistas refletidas na água, até o jardim das flores, com uma explosão de cores florais. É o lugar perfeito para uma pausa relaxante e uma imersão da beleza natural do Japão. Daqui pegamos o ônibus para a nossa próxima jornada, no Monte Shosha, um destino espiritual e histórico que oferece uma experiência única. O monte é famoso por seu complexo de templos antigos e pela vista panorâmica deslumbrante que se estende até o horizonte. Recomendo conhecer este local antes que se torne mais um lugar de super turismo. O lugar é tão fascinante que foi escolhido para fazer parte do filme O Último Samurai com o Tom Cruise. Enquanto exploramos o Monte Shosha, as cores vibrantes do outono proporcionam um pano de fundo espetacular para os templos históricos. Os templos com sua arquitetura tradicional e ambiente sereno são um testemunho da rica herança espiritual do lugar. Caminhar pelos caminhos do monte é como viajar no tempo, com cada templo oferecendo uma história fascinante e uma sensação de paz profunda. A vista do alto do monte é simplesmente de tirar o fôlego. Paisagens envoltas em uma paleta de cores outonais que faz com que cada momento seja memorável. As imagens capturam a beleza da natureza e a serenidade dos templos, criando uma experiência visual inesquecível. Este lugar não parece espetacular? O que mais te impressionou aqui no Monte Shosha? Deixe o seu comentário. Eu quero saber. E instante o seu comentário. Estamos chegando ao fim desta incrível jornada pelo castelo de Imeji, Kokoen e o Monte Shosha. Esperamos que você tenha desfrutado, tanto quanto nós, dessa imersão na história e da beleza natural do Japão. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário sobre o que mais lhe impressionou e curtir o vídeo para apoiar nosso trabalho. Até a próxima aventura e sayonara! Aplausos